Vivo? Madalene? Não sei. E eu tô por fora. Tá errado, Cristina. Tu acha que eu queria estar aqui? Faltando com a verdade com a geral? Botei o dinheiro no bolso de verme e chantageista? Eu só preciso saber se eu posso contar com você. Lil, a Darlene. Olha pra mim. E se você não tem quai, se tem quai vai subir geral. A gente não tem que fazer o que é certo. E se você é a Darlene não agilizar essa p***, a Irmandade acaba. Você não pode mais se envolver com eles. Eu preciso ir. Mas eu volto. Irmandade, p***. A nossa primeira batalha. Mas a guerra, irmão, ela tá só começando. O governador pediu sua cabeça. Quando ele vim buscar? Ele mandou a mim. A gente pode fazer negócio. Como você tá, Edinho? O novo secretário tá com carta branca pra fazer o que ele quiser aqui dentro. Cobrando arrego milionário pra não subir geral. O quê? Não pode negociar. Quem é que vai me ajudar? A Darlene. Por que confiaria na palavra de uma rata? Vou ter que ficar aqui negociando com a mulher de vagabundo lá, dono de quadrilha, mano? Quem tá metendo o papo aqui sou eu. Você é a rega pra mulher. Quem é que decide o que é justo? Hein, doutor? Direitos humanos é pra humanos direitos. Se eu digo que a Irmandade não vai fazer o que você quer, você obedece. É o proceder. Daqui você só sai direto pro inferno. A lei não é pra gente como a gente, Marcelo. Você tá do lado dele, Cris? Eu sabia que eu tava mentindo pra vocês o tempo todo. Há quanto tempo vocês tão usando minha facção das minhas costas? Não vem mente, hein? Se for pra ter futuro... O futuro da Irmandade sou eu. Que é doutora! A gente, pra gente, obrigada. Ii, eu, eu. Ok, eu vou!